O jogo entre Figueirense e Botafogo de São Paulo trouxe um velho conhecido da torcida e do técnico Jorginho. O comandante do Pantera, Argel Fux, que já foi campeão catarinense com o time do estreito e que já jogou com Jorginho, dessa vez estava do lado oposto. Foi o primeiro clube que me deu a oportunidade de ser campeão catarinense como treinador. Eu tenho um respeito muito grande pelo Jorginho, nós somos companheiros juntos, jogamos no Santos em 98, 99. Argel, desculpa, mas espero que nós possamos vencer e você continua o seu bom trabalho depois, tá bom, amigo? Mas dentro de campo, o jogo não foi como esperado. No primeiro tempo, os times passaram longe do gol. Os goleiros quase nem trabalharam e pouca coisa se viu de bom. É verdade que a rede até balançou. Aos quatro minutos, Walter subiu mais alto que a defesa do Figueira e mandou para o gol. Mas o Bandeira marcou o impedimento. O Figueirense reagiu com um chute de fora da área de Denner Pinheiro, mas Igor salvou. E a pontaria ruim de Bruno Paraíba e Diego Tavares ajudaram a levar o empate para o intervalo. Erramos muito o passe. Infelizmente, o futebol é feito de bom passe. Quando você acerta seus passes, você envolve seu adversário. Na segunda etapa, quem voltou melhor foi o time de Argel. E os goleiros trabalharam um pouco mais. Aos 13 minutos, Walter recebeu o cruzamento, subiu mais que os zagueiros e mandou de cabeça. Mas Rodolfo Castro espalmou. Do lado alvinegro, Bassani tentou de fora da área, mas parou em Igor. E a partida já se encaminhava para o fim, quando o Figueirense reclamou de pênalti. O juiz não marcou e terminou assim. Figueirense zero, Botafogo de São Paulo também zero. Apesar de continuar invicto aqui dentro do Orlando Scarpelli, esse empate teve um gosto amargo para o Figueirense. Isso porque falta apenas uma rodada para o fim do turno. E o alvinegro não tem mais chances de entrar para o G4, que era um dos objetivos do Figueira para essa primeira etapa da Série C. Ninguém jogou nada. Ninguém. Desculpa, mas ninguém jogou nada. Nós temos que ter inteligência e temos que começar a somar pontos mais ainda. Não tem outro jeito para nós. Só que jogando como jogamos hoje, nós não vamos conseguir. Não conseguimos trocar passe, erramos muito passe, carregou demais a bola, não conseguia dominar, não tinha velocidade. Então, por isso, o resultado foi ruim.